O segredo que faltava para você atrair Tudo o que você quiser A minha recomendação aqui para você É que você já pegue o seu caderno O seu diário Porque no final nós teremos aqui Alguns exercícios que ele propõe De análise, efetiva análise Prática de cada método Que ele vai colocando Nós vamos entrar agora no quarto método De libertação, ontem nós falamos Sobre o terceiro Hoje nós vamos falar sobre o quarto método De libertação e depois Provavelmente no quinto método também Tá certo? Então vamos direto ao texto Espero que você esteja aproveitando Essa leitura e aproveitando também Para praticar naturalmente Vamos lá Quarto método de libertação Histórias hipnóticas Existe algo que você sabe Mas não sabe que sabe Assim que você descobre Aquilo que você já sabe Mas não sabe Você sabe que pode começar Milton Erickson Uma das ferramentas de libertação Mais poderosas que existem É tão simples Quanto o que você está fazendo Neste momento Ler Ler livros que expandam a sua mente Pode ajudá-lo a se livrar Das convicções limitantes Livros como O segredo de Honda Birney O clássico de Claude Bristol O lado sombrio dos buscadores da luz De Debbie Ford A lei universal da atração De Jerry e Esther Hicks Os princípios do sucesso De Jack Canfield Ou mesmo Os meus livros Limite Zero E o fator de atração Podem ajudá-lo a entender Que você pode viver Uma realidade diferente Os livros Ajudam no seu processo De libertação Em parte Por causa das informações Que eles contêm Eles os ensinam A acreditar em milagres Mas esses livros Também atuam No seu inconsciente Transmitindo uma mensagem De esperança Em novas possibilidades No fundo Isso é o que eu chamo De método hipnótico De escrita Escrevi a respeito Deste assunto Em outros livros Como hipnoterapeuta Sei da capacidade Que uma boa história tem De entrar na sua mente E modificar as suas convicções Isso acontece naturalmente E sem esforço Tudo o que você tem a fazer É relaxar e ler Um dos hipnoterapeutas Mais qualificados do mundo É Mark Hyatt Criamos juntos Uma série de DVDs Repletos de histórias Que notificam A sua realidade A partir do interior Enquanto você assiste a elas Para ler mais a respeito Dos DVDs Entre em www.subliminalmanifestation.com É Subliminalmanifestation.com Pedi a Mark Que escrevesse Uma história hipnótica Especialmente Para este livro Repito Você só precisa lê-la No caso Ouvi-la Não precisa pensar Não precisa fazer anotações Não precisa fazer nada Basta ler Ou ouvir O super segredo Da libertação De Mark Hyatt Segredo Comece a partir De suas convicções Tive muitos carros Tive muitos carros Na vida A maioria Usados Reparei Depois de comprar Vários carros Diferentes Que eles Inevitavelmente Davam problemas Eu consertava os problemas Usava o carro Durante o máximo De tempo possível Vendia-o Pelo valor Que conseguia E em seguida Comprava outro Eu sabia Quando um grande reparo Seria necessário E me preparava Para vender o carro Pois muitos anos antes Eu havia sido mecânico Em uma determinada ocasião Tive um carro Que tinha muitos quilômetros rodados E estava a ponto de vendê-lo O carro começou a apresentar Uma quantidade exagerada De defeitos Quase como se soubesse Que eu pretendia vendê-lo Eu não queria realmente Resolver os problemas E comecei a pensar Na possibilidade De vender o carro Por um valor ainda menor Do que eu havia planejado No entanto Certo dia Ouvi uma vozinha suave Me dizer Que eu precisava Consertar os defeitos Em vez de passar adiante Os meus problemas Para o próximo comprador Será que eu devia investir Em mudar a dinâmica Do fluxo do universo? Quanto valeria isso? Eu sabia Que naquele momento Perderia dinheiro Com o negócio Seria uma perda financeira Para mim Mas por outro lado Seria um investimento Nos meus semelhantes E no universo Decidi aceitar o desafio E investir Acabei gastando Cerca de mil dólares Em reparos E pneus novos Para um carro Que eu estava vendendo Pelos mesmos mil dólares Quando o comprador Quis fechar o negócio Surgiu um vazamento No tanque de gasolina Um vazamento Bem grande Por sinal Mostrei o vazamento Para ele E disse que o consertaria Mas ele queria o carro Naquele momento Por isso Baixei o preço Para 750 dólares O comprador Ficou muito feliz Com o negócio Especialmente Depois de ver Os recibos Dos recentes reparos Que eu tinha feito Fique com esta história Na cabeça Enquanto Conto outra Descobri uma maneira Incrível De me libertar Prestando atenção A essa vozinha Suave Dentro de mim Como fiz no caso Da venda do carro Tinha 14 anos Que eu estava morando Em uma casa Que pertencia A minha família Há mais de 100 anos E eu queria sair de lá Eu adorava a casa Por causa Das suas recordações Maravilhosas Que ela me trazia Dos tempos Em que minha avó Morava lá Mas além Dos problemas estruturais A casa tinha Muitos outros problemas Menores Que precisavam Ser resolvidos E eu não tinha vontade De lidar Com nada disso Comecei a me concentrar Em mudar para a Califórnia Eu queria fugir Dos longos invernos Do norte do estado De Nova York Bem como Dos problemas da casa Fui muitas vezes A Califórnia A negócios E de férias Mas por alguma razão Eu acabava Não me mudando Para lá Certo dia Quando eu estava Deitado na cama No segundo andar Sentindo o peso enorme Daqueles problemas Aquela vozinha suave Me perguntou O que eu faria Na casa Se tivesse que Permanecer nela Por mais tempo Não se tratava De tornar a casa Mais agradável Para a próxima pessoa Que fosse morar nela Mas sim De melhorar o ambiente Para a pessoa Que morava lá Naquele momento Ou seja Eu Fiquei com essa ideia Na cabeça Durante algum tempo Eu evitava Pensar no assunto Com medo De ficar Tão entusiasmado Com aquelas melhorias A ponto de atrair A minha permanência Em um lugar Onde eu não queria Mais morar Parecia Parecia um paradoxo Mas eu entendi Que se realmente Desejava a casa Dos meus sonhos Na Califórnia Eu precisava saber Como era estar No presente Gostar do que eu tinha Naquele momento E descobrir O que seria necessário Fazer para que eu fosse Feliz ali Eu precisava ser feliz Naquele lugar E naquele momento Do jeito que estava Morando onde morava Muitos de nós Concentramos No que não queremos Pedimos que uma coisa Seja eliminada Pedimos que algo Nos afaste Dos nossos problemas Atuais Porque estamos Procurando Uma saída É claro que o universo Sabe que não é isso Que queremos Ele sabe que estamos Fugindo de alguma coisa E não criando Algo novo Não estamos Atraindo as coisas A partir de um estado De completa liberdade A ideia da fuga Só faz criar Uma nova situação Da qual Também iremos Querer fugir Já a ideia De estar Num lugar que amamos Em uma situação Com a qual Estamos totalmente Satisfeitos No presente Atrai mais lugares Que amamos E isso Por sua vez Cria Uma nova realidade Com uma quantidade Ainda maior Dessas qualidades Assim sendo Em uma folha De papel amarela Pautada Escrevi uma lista De sete coisas Que fariam Com que eu me sentisse Em paz E efetivamente Gostasse novamente Da casa Em que estava morando Quem sabe A própria casa Não estava tentando Me convencer E dar-lhe as coisas Que ela queria Antes de me deixar partir Senti algo Dentro de mim Se abrir Quando comecei A escrever a lista Uma coisa Muito luminosa E brilhante E pude Efetivamente Apreciar A casa Onde eu morava O que antes Estava fechado Era duro E me fazia sentir Vontade de fugir Estava agora Se abrindo A minha mente E o meu peito Se abriram Para um novo sentimento E passei a amar Aquela casa No momento presente Quanto mais Eu me concentrava Naquele sentimento Mais eu sentia A abertura Eu estava tendo Ideias De como Reserver problemas Que não sabia Antes como Consertar Como o telhado Da parte De trás Da casa Essas pequenas Inspirações Relacionadas Aos problemas Do lugar Onde eu morava E não A grande meta Da casa Dos meus sonhos Na Califórnia Estavam me conduzindo Ao meu objetivo Mais amplo Um ano depois Encontrei Aquela longa Folha pautada De papel amarelo Eu fiquei curioso Para ver O que tinha escrito Nela Constatei Que cada uma Das sete metas Tinha se concretizado O mais incrível Foi que parecia Que elas haviam Se realizado Sem esforço Sempre que eu Precisei de ajuda Para resolver um problema A pessoa certa Aparecia Para ajudar-me A varanda da frente Precisava ser lixada E pintada Certo dia Um entregador Me perguntou Ryan Quando você vai Pintar a varanda Respondi Quando encontrar Alguém Para fazer o serviço O rapaz Se ofereceu Para fazer isso Por 50 dólares Se eu comprasse A tinta Aquilo Já resolvia Um problema Ele também Pintou a garagem E o galpão Por 250 dólares O que foi Uma grande pechicha Outro dia Um amigo Passou lá em casa E notou Que as telhas Do meu telhado Precisavam ser Recolocadas Outro item Da minha lista Ele apresentou Um orçamento Era mais Do que eu tinha Mas um parente Me emprestou Um dinheiro E pude começar A cuidar Disso também Enquanto estava Retirando as telhas O meu amigo Descobriu O verdadeiro problema Na parte de trás Da casa Os cupins Haviam destruído As vigas E a umidade Estava invadindo A casa Criando Um mofo escuro Tivemos que agir Rápido Demolindo E reconstruindo A parte de trás Da casa Uma vez mais Eu não tinha dinheiro No entanto Graças ao orçamento Que ele fizera Que era a metade Do que qualquer outra Pessoa teria cobrado Foi possível Realizar o serviço Enquanto meu amigo Explicava Como faria o conserto Ele disse Que pretendia Tornar a área Ainda melhor Do que era antes Ouvi perplexo Ele descrever Quase palavra Por palavra A imagem Que se formara Na minha própria mente Quase um ano antes Eu soube então O motivo Pelo qual ele estava ali O meu amigo Na verdade Acabou me dizendo Que sentia Como se tivesse sido Enviado Para me ajudar Ele percebia Que eu estava Acertando as contas Com o passado E abrindo caminho Para o futuro Ele sabia Que ao me ajudar Estava também Beneficiando a si mesmo A remoção Do mofo oculto Na parte de trás Da casa Produziu outros Efeitos benéficos Depois de passar Dois anos Ficando sempre doente Comecei A me sentir melhor O universo Sabia O que era preciso E proporcionou A cura Quando eu comecei A agir Enquanto lia A lista Que tinha escrito No papel amarelo Eu entendi Qual era o segredo Eu vi Que tinha mudado A minha maneira De agir A casa Está com um aspecto Diferente E transmite Uma outra sensação Os meus vizinhos Sempre comentam A melhora Um grande amigo meu Talvez se mude Para Hollywood Para apresentar Um programa Na televisão Ele perguntou Se eu estaria interessado Em me mudar Para lá Se ele fosse Para Los Angeles Você pode Adivinhar Qual foi A minha resposta A minha namorada Quer se mudar Para um lugar Ensolarado Ela fez um acordo Com o pai Do seu filho Para morar Em uma cidade Onde ambos Pudessem Estar envolvidos A minha namorada A minha namorada Nunca falou Com ele Sobre as nossas conversas E achou incrível O fato de ele Se sentir atraído Pelo mesmo lugar Que eu A Califórnia Está chamando Então aqui está O segredo Tudo o que você Precisa Para se libertar Já está presente Na sua realidade Neste exato momento O que é preciso Para que você Seja feliz Aqui e agora Bem no lugar Onde você Está sentado Solte as rédeas Da sua imaginação O que você Pode fazer Para tornar A sua realidade O melhor possível O que você Pode fazer Para melhorar As coisas Que você tem agora Seja um carro Uma casa Um emprego Ou um lugar Na fila do banco Em benefício Dos outros E o que é Mais importante O que você Pode fazer Para tornar As coisas melhor Para si mesmo Um último pensamento Quando você Deixar de pensar No seu sonho Dourado Para se dedicar A arrumação Da sua realidade Lembre-se De que o universo Sabe O que você Quer de verdade Quando abandonei O meu sonho De morar Na Califórnia Para me concentrar Em criar Um ambiente melhor Na casa Que eu já tinha Passei a ver Com muito mais Transparência O que eu queria Na Califórnia E como realmente Queria me sentir Quando estivesse lá Em vez de alimentar O meu sonho Como uma fuga Passei A amar A minha realidade Atual E ao amar Estou criando Uma realidade Que produzirá Ainda mais amor O verdadeiro sonho Não existe Sem o amor Em vez de empurrar Um carro problemático Para um comprador Inocente Que não desconfiava De nada Consertei os problemas E criei um carro Que me sentiria bem Vendendo para uma outra pessoa Ao fazer melhorias Naquele carro A partir do amor Criei uma abertura Para um carro Que amarei Atrair para a minha vida Cultive o amor Na sua realidade atual Procure ser muito claro A respeito De como expressar Esse amor Da maneira certa Em seguida O seu maior sonho Bebendo whisky Certo dia Mark e eu Fomos visitar Alguns amigos Nenhum dos dois Conhecia bem O caminho Que estávamos seguindo Mark riu E perguntou Você assistiu Aquele episódio De Jornada nas Estrelas Quando perguntam A Jean-Luc Picard Que rumo Deveriam tomar Quando estavam perdidos Em um planeta desconhecido Não Respondi Mas adoro Jornada nas Estrelas O que aconteceu depois? Jean-Luc diz Que eles devem Subir a montanha E virar à esquerda E aí? Bem A mulher que está com ele É capaz de ler A sua mente E pergunta Você não tem a menor ideia De onde estamos Tem? Eu ri Enquanto Mark Prosseguia Jean-Luc responde Que ele É o capitão E precisa dar A impressão De estar confiante Mesmo quando Isso não é verdade Adorei a história No restante do dia Passei a tomar Decisões rápidas E confiantes Mesmo quando Eu não tinha A menor ideia Do que viria a seguir Ou do que estava fazendo Assumir esse papel Tornou-me muito mais poderoso E o meu dia Muito mais interessante Quando Mark Recebeu um telefonema Dos nossos amigos Perguntando A que hora chegaríamos Eu disse a Mark Nós Estaremos lá Às 18h23 Eu não tinha Como saber A que hora Chegaríamos No entanto Ao agir Como se soubesse Sentia um controle Maior sobre a realidade Na verdade A minha vida Tornou-se Uma grandiosa aventura E eu O capitão Da minha nave E sim Nós nos encontramos Com os nossos amigos Bem mais cedo Do que o esperado Achamos o caminho O tráfego Estava livre E chegamos Antes da hora Que eles nos esperavam Bem próximo Das 18h23 Quinto método De libertação Eu te amo Somos A soma Das nossas experiências Isso é Somos oprimidos Pelo passado Quando nos sentimos Estressados Ou temerosos Se examinarmos Com atenção Perceberemos Que a causa É Na verdade Uma memória Morna Simeona Há três anos Ouvi falar Em um terapeuta Havaiano Que ajudou A curar Vários criminosos Que sofriam Com problemas mentais E isso Sem receber Nenhum deles No seu consultório Mais tarde Eu o conheci Estudei com ele E juntos Escrevemos Um livro Chamado Limite Zero O método dele É uma ferramenta Poderosa Para eliminar Todas as convicções Limitantes E é tão fácil Quanto pronunciar Três palavras O doutor Hillen Me ensinou Que o simples fato De dizermos Eu te amo Para o divino Ou Deus A vida O tal Ou qualquer nome Que você queira Atribuir a esse superpoder Dentro do qual Todos estamos E do qual Emanamos Pode iniciar Um processo De cura Esse método De prece Ou súplica Vem de uma linha Espiritual Avaliana Chamada Ho'oponoponum Não vou relatar Aqui o método Em detalhes Pois o livro Limite Zero Foi escrito Justamente Com esse objetivo No entanto Vou explicá-lo Brevemente Para que você Também Possa utilizá-lo A suposição Básica É que toda a ação Que você pratica Provém da inspiração Ou da memória A inspiração É um sinal Direto Do divino A memória É uma programação Que existe No seu subconsciente Todas as pessoas Agem praticamente O tempo todo Em função Da memória A ideia É purificar Essas memórias Para que você Possa agir A partir Das inspirações Divinas Em outras palavras É bastante provável Que a maneira Como você reage Às palavras Deste livro Seja uma consequência Das suas memórias Se você não Concorda comigo É porque você Tem na mente Uma antiga programação Que não está Em harmonia Com o que eu estou dizendo Se você Concorda comigo Talvez seja Porque você Tem uma antiga programação Que está em sintonia Com o que eu estou dizendo Em ambos os casos Você não tem Muita objetividade E clareza Porque existe Uma barreira No caminho Essa barreira É a memória Para superar Esse obstáculo Você precisa dizer Eu te amo De acordo Com o doutor Riolém Dizer simplesmente Eu te amo Para o divino Dá início A um processo De libertação Ou purificação As palavras Mexem com os seus sentimentos Essas mesmas palavras São ouvidas Pelo divino Que em seguida Envia um sinal Para purificar As memórias Que impedem Que você esteja aqui Neste momento Com total clareza E consciência Se você está ouvindo Este conceito Pela primeira vez Talvez Ele não faça Muito sentido Isso se deve Ao fato De que você Tem uma memória Que está em conflito Com o que eu estou Compartilhando Aqui com você O seu modelo De mundo Talvez não combine Com este novo modelo Se você estiver Sentindo essa confusão Agora Simplesmente Diga novamente Eu te amo Para o divino Repito Seja lá O que isso Signifique Para você Agora mesmo Eu estou dizendo Eu te amo Enquanto escrevo Estas palavras O método Doutor Hulain Envolve a purificação De todas as memórias E de toda A negatividade Afim de provocar Uma mudança Em si mesmo E também nos outros Parece estranho Mas quando você Cuida dos seus problemas As dificuldades Das outras pessoas Também desaparecem A ideia É afastar os problemas Usando como arma O amor Você faz isso Dizendo Eu te amo Sem parar Você também pode Fazer outras declarações Desculpe Por favor Me perdoe E obrigado Mas as três palavrinhas Da frase Eu te amo São Com certeza Tudo o que você precisa Venho utilizando Esse método Há três anos E a minha vida É impressionante Vivo Em um estado De felicidade Quase constante Quando aprendi O método Comecei a usá-lo Em todos os momentos Nos engarrafamentos No telefone Durante as palestras Na jacuzzi Enquanto fumava Um charuto Caminhava Esperava nas filas Sentia dor Pensava no passado E assim por diante Raramente Pronunciava as três palavras Em voz alta Preferia Dizê-las mentalmente Em silêncio Eu te amo Eu te amo Tornou-se A nova voz Da minha mente Parei de me preocupar Com as coisas E passei A admirar a vida Como além De ser um especialista Em metafísica Também sou um empresário Quis descobrir Se esse método estranho Também funcionaria Para aumentar As vendas E ajudar A atingir Outros resultados Positivos Sempre que escrevia Um texto promocional Ou uma carta De mala direta Eu enviava amor Junto com ela Sempre que escrevia Um livro Como O Limite Zero E também este Que você está lendo Eu ficava repetindo Mentalmente Eu te amo Constatei Que os meus e-mails E textos Estavam sendo lidos E distribuídos Para milhões de pessoas O meu livro O Limite Zero Tornou-se um sucesso Na Amazon Seis meses antes De ser publicado Um número Tão grande de pessoas O encomendou Com antecedência Que ele entrou Para a lista De bestsellers Mas meus testes Não pararam Por aí Como queria Ter certeza De que o método Funcionava Para os outros E não apenas Para mim Ensinei-o Aos meus amigos Mais próximos Bill Hibler Que escreveu Meet and Grow It Em parceria Comigo Mostrou-se Cético A princípio No entanto Pegou emprestado Um exemplar Da minha primeira versão De Limite Zero Antes de ser publicado Depois de ler Começou a amar Os seus produtos E a sua lista De assinantes Eis o depoimento dele As vendas Do período De 1 a 4 de janeiro Foram 41,39% Maiores Do que o período De 1 a 4 de dezembro Durante esse intervalo De 4 dias Em janeiro Não enviei nada Para os assinantes Da minha lista E nem lancei Nenhuma promoção nova Tudo o que fiz Foi me purificar Enquanto lia o seu livro E também No resto do dia Bill disse ainda Que viu as suas vendas Aumentarem A partir dos sites Que ele Não estava promovendo Como isso é possível? Como a purificação Por meio de um mantra Como Eu te amo Pode fazer diferença Nas vendas Parece Que não há nada Lá fora O mundo inteiro É uma projeção Do que sentimos Interiormente Assim Se você sentir amor Atrairá amor Como o amor Contém gratidão Você atrairá Mais coisas Pelas quais Poderá se sentir grato Essa É a essência Do meu livro O fator de atração E é claro Do filme O segredo Você atrai O que você sente É isso aí No fundo Acho que as pessoas Só desejam Amor Bem É isso que todo mundo quer Quando você diz Eu te amo Interiormente Você se purifica E irradia Uma energia Que os outros Conseguem sentir O resultado Mais vendas Ainda está cético? Pense nisso Da seguinte maneira Mesmo que este método Pareça totalmente maluco Que mal pode fazer Dizer mentalmente Eu te amo Enquanto dá telefonemas Redige e-mails Faz apresentações E executa tarefas Do seu dia a dia No mínimo Você se sentirá melhor Experimente para ver Aliás Eu te amo Eu também te amo Vou dar um exemplo De como esse processo Funciona Quando descobri Que eu tinha Nodos linfáticos Entumecidos no peito Que poderiam ser Potencialmente cancerosos Entrei Inicialmente Em pânico O especialista em câncer Com quem me consultei Pintou um quadro Bastante sombrio Ele queria fazer Imediatamente Uma biópsia Sem sequer Descrever O possível dano A longo prazo Que uma coisa Assim poderia causar Mencionei anteriormente Neste livro Que procurei A ajuda de amigos Curadores E outras pessoas Eles ofereceram Sugestões E agi Em função De muitas delas Mas também Pratiquei O método De purificação Eu te amo Um dia Quando estava em casa Fiquei deitado Na cama Repetindo mentalmente Eu te amo Para o divino E tive De repente Uma inspiração Percebi Que esse problema De saúde Era uma dádiva Mas sendo assim O que ele estava Me proporcionando Muitas pessoas Dizem que o câncer Ou outro susto Relacionado com a saúde Acabou despertando-as Fortalecendo-as Eu me perguntei Se a minha doença Também traria Uma lição para mim Enquanto isso Repetia mentalmente Eu te amo Comecei a visualizar Os nodos Entumecidos No meu peito Eu já tinha visto As imagens Da tomografia Por isso sabia Que aparência Os nodos tinham Enquanto os observava Na imaginação Comecei a conversar Com eles Perguntei O que vocês querem Que eu aprenda E o que vocês Estão querendo me dizer Quase instantaneamente Vi a imagem Da minha falecida esposa Ela havia morrido Três anos antes Fomos casados Durante mais de vinte anos E ela era A minha melhor amiga Enquanto pensava nela Vi a imagem E disse Eu te amo Comecei a me sentir triste Quando ela morreu Chorei diariamente Durante um ano Depois Passei a chorar De vez em quando E pouco a pouco Parei de chorar Mas eu ainda Sentia falta dela Comecei a sentir Que os nodos Entumecidos Eram um símbolo Que eu estava Me agarrando a ela As imagens Dos nodos No vídeo Pareciam Uma minúscula criatura Agarrando-se Ao interior Do meu corpo Parecia Uma sólida Metáfora Do que Ainda estava Na minha mente Eu não me libertara Totalmente Da minha mulher Parte de mim Ainda estava Agarrado a ela Continuei repetindo Mentalmente Eu te amo Enquanto eu fazia isso Outras frases vieram à tona Como Desculpe E Por favor Me perdoe À medida que eu continuava o processo Vi as imagens dos nodos Ficarem cada vez menores E finalmente Desaparecerem Depois de praticar esse método De purificação Por mais ou menos 20 minutos Eu me senti livre Embora Embora ainda Não pudesse provar Que os nodos Entumecidos Haviam desaparecido Interiormente Eu sabia Que era o que tinha Acontecido Eu os amara Ouvira a mensagem Deles E os libertara E posteriormente Quando fiz A ressonância Magnética Os nodos Se revelaram Inofensivos Outro dia Conheci um professor Em San Antônio Que trabalha com crianças Que tem necessidades especiais Ele leu Limite Zero E começou a praticar O método Eu te amo Ele me disse Que um dos seus alunos Era quase catatônico A criança Simplesmente Ficava contemplando O vazio Babando E não reagia A nada Em vez de trabalhar Com a criança O professor Decidiu trabalhar Consigo mesmo Sentou-se Na sala de aula E ficou repetindo Eu te amo Em silêncio Enquanto pensava No menino Fez isso Durante vários minutos Em seguida Aproximou-se Do aluno E perguntou Se ele gostava De trabalhar Em um problema De matemática Para assombro Do professor O menino Olhou para ele E respondeu Sim Vou tentar isso agora O aluno Passou os 30 minutos Seguintes Trabalhando Segundo o professor Esse foi Um progresso Inusitado Que ele atribuiu A esse método De purificação Em vez de mudar O aluno O que significa Tentar mudar O exterior O professor Trabalhou em si mesmo Quando fez isso O menino mudou Esses são os milagres Desse método Pense Agora Em alguma coisa Ou alguém Que esteja deixando Você frustrado Nesse momento Pode ser um problema De saúde Pode ser um colega De trabalho Com quem você Não se dá bem Não importa o que seja Escolha uma coisa Qualquer coisa Para praticar Este exercício Enquanto pensa Nessa coisa Ou nessa pessoa Comece a repetir Mentalmente Eu te amo Você pode dirigir Lem Diria Não existe nenhum Lá fora Está tudo dentro De você Tudo consiste No seu relacionamento Com o divino E tudo o que você Precisa fazer Para purificar Esse relacionamento É dizer Essas três Palavrinhas Faça isso Faça isso agora E em seguida Relate a sua Experiência No seu diário Pegue o seu caderno Deixe de lado Escolha uma pessoa Com quem Talvez você tenha Algum problema Escolha alguma situação Com a qual você Precisa tratar E que está lhe causando Algum tipo de frustração E Concentre-se nela Eleve o seu pensamento Ao Criador E repita Eu te amo Por 20 minutos E depois Descreva a sua Experiência No seu diário Lembre-se Diário de bordo Maravilhoso Diário da vitória Pessoal Ele vai fazer Com que você Mantenha esse registro Em sua vida E depois Se você puder Deixe o seu relato Aqui no canal Eu te amo Agradeço a sua presença Aqui no canal Vamos finalizar Esse vídeo por aqui No próximo vídeo Entraremos no sexto Método de libertação Para romper Os bloqueios De energia Se você puder Compartilhe Deixe o seu comentário Inscreva-se no canal Se não for inscrito ainda E o seu like Ou o seu dislike Eu gostei Eu não gostei Paz profunda Agradeço novamente A você que tem Contribuído com o canal Muito amor Muita luz Na sua vida Daqui a pouco Eu vou mandar o reiki Para vocês Muito obrigado Tchau 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 Tchau